Tira as suas dúvidas e no outro dia você tem 10, 20 plantas prontas, é só pulverizar, você já arrumou ela. Entendeu? Cada dois, dois dias é um assunto. E assim você vai arrumando o teu pomar a médio prazo. Em um, dois anos, qualquer pomar se recupera. Se fizer o normal, recupera-se. Tá cobrida depois e por dar ela, ela em setembro, ela revive. Elas tão bonitas, mas tão juziadas. Quer ver? Por exemplo, ó. Aqui tá uma bagunça. Eu vou mexer nela pra vocês verem que aqui é uma mexida boa e bem bacana. Repara, ó. Aqui é um material muito feio. Mas a gente tem que olhar. Aqui atrás tem um material muito bonito, ó. inteiraço. Então a tesoura é aqui, ó. E tira todos esses tocos aqui em volta, ó. Tudo que é toco, 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 tem que tirar. Esse toco aí embaixo que você falou, mesmo estando cicatrizado, o ideal é serrar? Não, ele tá apodrecendo. Segura a chuva aqui, ó. Olha o que ela tá mexendo, ó. Olha o que tá saindo. Umidade, tá indo, vai podridão lá pra baixo da planta. Tem que serrar isso aqui, tirar o toco inteiro. Ó, está errado, está errado, está errado. Não pode ter toco, 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 toco. É uma coisa errada que jardineiro faz. Então repara, ó. Nós temos esse broto aqui, ó. Tem uma coisa bacana aqui. Ele veio pra cá. Ele tá bonito aqui pra cima, ó. Mas olha como ele tá em lugar errado, ó. Tem esse errado aqui, ó. Então aqui nós vamos serrar, eu vou arrumar ele. Este aqui eu vou puxar pra cá. Então, ó, não adianta ficar assim, ó. Onde a gente vai é igual, não é? Tá errado isso aqui. Então, por exemplo, o que tá bem ruim, ó. O que tá bem ruim, olha, nascendo aqui pra dentro, pra dentro, ele já tá fora de lugar, ó. Tira aqui, não tira aqui. Não pode deixar toco, ó. Você vai ver, eu vou mexer nessa planta. Tudo que tá ruim, ó, morto, feio, tem que limpar isso aí depois, ó. Árvore de fruta não pode ter tudo isso. Tem que ficar limpo. Aí. Aqui é lugar que dorme praga. Isso não é árvore de floresta. Se é floresta, fica assim. Mas é frutífera, não pode. Tem que ter tratamento nela. Aí. Isso tudo aqui é errado. Isso aí sai com uma escovinha de lavar roupa. Qual o principal mal que esses parasitas fazem na planta? Toda, parasitando ela. Nome de ouvir. Sugador. É. Árvore de pomar tem que ser sadio. Olha aqui, ó. Nós temos aqui uma coisa que seria certo. Mas, como nós vamos renovar ela, vou fazer assim. Mostrar. O que desses dois serve? Um só bonito pra fora, ó. Olha. Embora isso depois eu tiro aqui, tá? Que ele tá em lugar errado. Mas só pra vocês verem. Então, quer ver? Ó, aqui. Eu tô vendo que ele vem daqui, ó. Você tem que olhar o caminho da planta, ó. Eu tô vendo que esse vem daqui. Que a mãe dele é esse, tá? Quero ver se o de cima não tá podre. Olhem bem, ó. Vocês tem que olhar o caminho. Olha daqui pra cima. Tá podre. Olha daqui pra cima. E a lateral, é o quê? Tá vivo ou tá morto? Não, tá. Tá morto. Tá morto. Se aqui tá vivo, que é um andar de baixo, eu vou serrar e tirar já a parte de dentro que é podre. Agora é pra te fazer isso, gente. Julho pra agosto. Tem que arrumar tudo isso aí. Qualquer fruta, pede fruta a época de cortar pra podar? Tem que ser podado todo ano galho podre, mal formado. É o que você vai ver agora. Então, porque assim, as minhas mangas, elas estão com flor. Não importa. Mas aí não tem problema de podar. Não. Às vezes ela pode estar com flor, mas tua árvore agora tá fora de padrão. Ela pode estar muito grande e essa florada pode estar lá em cima. Se é uma árvore grande, você não tem acesso a ela. Então, só tem que abaixar pra provocar nova brotação. Você tem que ir na casa da Márcia ver o que foi feito lá. Não, você tem que ir na casa dela. Combina, vai ver lá. Eu nunca chamo a gente pra tomar café. Ela vai, ela pendura. Ela pendura, por isso. Olha, veja só, ó. Aqui eu já vi que isso aqui tem que cair fora, não tem sentido. Então, nós vamos olhar, eu tenho que olhar onde é o melhor lado que eu vou entrar com serrote, olha. Eu não vou cortar assim, deixar toco outra vez. Não façam isso. Olha, tirar aqui na base, ó. Eu vou ver onde é o melhor lado que eu tiro ela. Tem posição, ó. Tá aqui pra lá, pra mim, ó. Não tem serrote. Não é com facão. Não, não existe facão. É serrote. Serrote e ainda tem a posição certa. Olha a minha posição. Tô trabalhando com segurança. Porque se escapar ele, não pega na minha mão. A minha mão tá... Tem gente que corta assim. Arranha com os dedos fora. Não, e acontece, hein. Olha, tô vendo, tô olhando, tô controlando a minha força. Olha lá. Olha agora. Marcelo, puxa ela, cuidado pra não ter olho. Repara, ó. Já tiremos a primeira parte podre. Agora eu vou olhar o que tem mais de podre. Eu sei que esse vai ficar. Agora vamos ver esse caminho aqui como tá. E esse aqui? Olha bem, olha bem como tá bom. Olha lá em cima. Onde tem um bom? Olha meu dedo. Não, mas o que tem mais abaixo. Então, como nós vamos renovar a planta, tem que abaixar ela. Olha onde vai a tesoura, ó. Aqui. Que eu quero esse verde. Não é aqui de chateau, que é aqui, ó. Olha lá, tira fora. O que mais tá podre? Vamos olhar aqui, ó. Até onde ele tá podre? Onde tem uma opção boa de brotação? Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Tô começando a achar planta. Três brotos. Não existe. Tem que ter um. Qual tá mais pra cima? É um broto por ponto, não dois, três. Ó, aqui já tô começando a arrumar. Agora vamos olhar aqui pra cá. O que que nós temos aqui? Horrível. Tem um mais ou menos aqui. Embora tá fora de posição. Mas primeiro eu tiro e vou olhar. Ó. Olha como a planta. Essa parte que tava feia, como relativamente já melhorou. É. Deu pra entender? Tô fazendo devagar pra vocês entenderem, tá? Então, vamos continuar vendo. E aquele último ali também tira, né? Nós vamos chegar lá. O que nós temos aqui? Aí, ó. Tá certo. E onde tem bom? Do lado. Embaixo. Eu quero recuar. O de dentro cai, ó. Caiu, faz bom. Tira fora. Lembrando que onde você tesourar, aqui vai nascer galho novo daqui ao mês. Tá. E aí tira. O galho novo depende da posição da árvore. Às vezes tira, às vezes não. Olha bem. O que nós temos aqui? Uma coisa boa. Um aqui. Tá bonito isso? Não. Feio, feio. Tem um bonito aqui, não tem? É. Ó. Olha lá. Seco. Ó. Você vê? Árvore ruim é... Você tem que olhar pedaço por pedaço. O que nós temos aqui? Tira aqui? Não, não. Tira aqui? Tem. Olha lá. Olha lá. Tá verde. A planta tá verde. Não esqueça que aonde nós estamos tirando... Vai nascer. Ou vai brotar galho aqui, ou vai nascer galhos novos aqui pra baixo. Em setembro. Que é bom. Você vai renovar a planta outra vez. De baixo pra cima. Dá pra entender. Ó. Vamos acabar aqui. Aqui nós temos um bacaninha. O que nós temos aqui? Tá bom. É, mas tá... Não temos que fazer a planta reviver? Não é planta cansada? Não. Entra mais sol. Nós vamos recuperar a planta. Eu não quero produção agora. Eu tenho que podar pra rebrotar. Pulverizar. Pra ela começar a produzir bem ano que vem. Sim. O que faz com isso aqui? Corta. O que nós temos aqui? Tá feio. Olha bem. Olha toda. O que nós temos ali? É, tá bem feio. Então, se tá feio, vai fazer o quê? Tem alguma coisa razoável aqui atrás? Sim. Então, eu vou serrar aqui. Nem esse, tá bom. Vamos chegar lá. Ó, quando estiver serrando, olhem bem, ó. Cuidado pra não serrar tudo, que a casca sai aqui. Agora se faz de baixo pra cima, ó. Olha lá. Pra não sair a casca. O que nós temos aqui? Olha aqui. É. O que nós temos aqui? Galho morto. Galho morto. Deixa. Não, não. Pronto. Nada em pederia, agora vou fazer uma outra coisa, tá? Como aqui tá relativamente feio, ele tá verde. Se eu deixar ele aqui com quatro dedos e serrar, saindo a ponta pro meu nariz, não serrar daqui a ponta atrás, vai nascer pra dentro. Se eu serrar ele aqui, vou provocar brotos aqui embaixo, ó. Porque aqui tá muito feio, ó. Tá muito feio, ó. Eu abaixando um pouco ele, que é isso que eu vou fazer, vou provocar nascer alguma coisa aqui embaixo, em setembro. Ó. Porque tá feio aqui, dá pra entender? Uhum. Tem que abaixar a planta pra renovar. Olha. Esse é uma opção, porque isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão vendo pelado aqui, ó, com essa poda que nós estamos fazendo, aqui eu vou mexer nelas pra deixar ela arrumadinha pra vocês verem, ó. Isso que você tá vendo aqui, vai nascer isso, ó, em setembro, ó. Vai nascer vários desses. Então, cada um palmo e meio, você vai deixar um broto, e não quatro, um perto do outro em setembro. Vocês vão ter que vir aqui e tirar com a mão. Deixa, tira dois, deixa um. Tira dois, deixa um. Pra não ficar tão mutuado. Aí você começa a arrumar planta ao longo dela. Porque nós estamos podando, vai adubar longe, ela vai acordar agosto, setembro. Então, tudo que vocês estão vendo aqui pelado, a tendência disso aqui é nascer isso, ó. Vários. Então, num lugar desse, não pode deixar mais do que três galhos. Lados opostos, ó. Ó. E não seis, sete galhos que vai nascer. Vai ter que tirar com a mão aqui em setembro. Chama de esbrotar. Então, tudo aqui, vai brotar tudo aqui, ó. Em setembro. E aí? Ano que vem abaixa mais um pouco. E esses aqui, vão ser a produção perto de vocês. Então, você prepara a planta de um ano pro outro. Elas tão ruim, mas elas tão com a cara boa. Porque o material tá bom. Não tá caruncha, não tá podre o tronco. Ela tá desorganizada. Ó. Isso aqui tem que tirar com serrote, ó. Tirar com serrote. Não é de toco. Isso aqui é um veneno. Isso acaba com a planta, ó. Olha aqui. Ó. Já tá aberto com a chuva. Enquanto o toco é muito grande e tá gerando a entrada de umidade, só tem gente que passa cimento pra... Não. Não. Não tá zero. Não. Cimento vai apodrecer e vai segurar mais água lá dentro. É tirar toda parte com serrote. Tirar, inteirar e passar tinta lá, tex. Pra fechar. Cimento não existe. Além dele comer a madeira, ele vai segurar mais umidade dentro. Já tem na prefeitura esse local. O pessoal fazendo isso. Nota zero. Você pode voltar depois de um ano se aquela planta não vai tá podre. Ela vai piorar. Olha o que ensinam. O maior é o latex mesmo. Latex. E substituindo o latex, pode ser a calda bordalesa? Não. O latex, a calda bordalesa grossa, se passa com pasta, ele é um desinfetante quando você vê a planta cheia de ferida, que ela é cicatrizante. Limpa a ferida da madeira, madeira machucada e passa a pasta da bordalesa que ela é cicatrizante. Agora, no caso de passar tinta latex, é pra passar na ponta onde você encerrou. Pra impermeabilizar, né? Pra impermeabilizar. Pra impermeabilizar. Aquela palmeira real. Isso aí é o filhote da borboleta. É o tal que come as folhas aí, ó. A borboleta vem e bota os ovos dela. Cada um desse aqui vai virar uma borboleta. Que é a borboleta que ataca maracujá, ataca uma série de plantas, que é normal. Isso acontece. Isso é filhote da borboleta, né? Que vai virar um mastigador logo mais. Depois vira a borboleta e vai criando, né? É isso. Isso não é o fim do mundo. Aí você tira. Não precisa usar veneno pra matar isso. Não tem cabimento. Pegar um litro de veneno e jogar. Tira a folhinha e come. Aí você pode enterrar ela, se você quiser. Com a enxada você abre um buraco e enterra ela. Não precisa usar veneno. Enterra. E acaba com as borboletas. É. Não, você diminui um pouco a infestação, entendeu? Isso. Não, certo. Pra pintura da planta, qual o melhor ou o correto? É o cal ou o latex? Não. Antes de você pensar em pintura, você tem que tratar bem o teu pomar com pulverizações, churume e trato no solo. Certo. Não adianta você pintar uma árvore que ela tá toda ruim a parte aérea. Certo. Então, o cal não é real. Não. Se você pulverizar, se você pulverizar duas vezes por mês o teu pomar, as folhas, galho e tronco o ano inteiro, você não tem problema de não, não, não. Fala de novo que eu vou anotar. Não. As duas... Outro Outro